A minha intervenção tem duas partes. Na primeira parte, eu queria só, muito rapidamente, dizer alguma coisa sobre aquilo que eu disse que seria o tema da minha palestra, que é tentar ver como é que a criação devia ser tanto na arte, como na ciência, como na política. Diferentes criações, mas todas elas importantes. Mas antes disso, eu quero dedicar a minha intervenção, como tenho feito desde que cheguei ao Brasil, à Bárbara, detida numa prisão de alta segurança, em isolamento, solitária, que deu à luz solitária e foi levada para o hospital com o cordão umbilical pendurado, com o filho ao colo, foi devolvido à prisão, mas sem o filho e com uma instituição. Isto é um ato de barbárie e, como estamos aqui, em atos criadores de cultura, eu quero dedicar à Bárbara a minha intervenção. Mas também quero dedicar a todos os caiovás, Guarani e escoiabás, que estavam a ser exterminados em Mato Grosso do Sul. Tenho feito sempre e vou fazê-lo porque penso que, de alguma maneira, o que está em curso no Brasil é terminar aquilo que o colonialismo não fez. Exterminá-los de vez, como aconteceu nos Estados Unidos, praticamente, e reduzê-los a pequenas reservas e ao álcool, ao suicídio, que, neste momento, em Tocantins, é dos mais altos do país e destruí-los. E também gostava de dedicar o que vou dizer aos jovens negros de Fortaleza e de Salvador, que entre as 14 e as 24 horas, em média, são três mortos por dia pela polícia. É outra forma de extramínio, acerto no racismo desta sociedade. Também para eles gostava de dedicar a minha intervenção. O que é que eu faço? Porque, se todo o alto de cultura, como eu disse, é um ato contra a barbárie, todo o ato criador é um ato contra a morte. E do que vos falei, é de morte. É a gente que está a ser liquidada. E, portanto, é por isso que lhes ofereço. Ora bem, eu gostava de vos dizer que um dos problemas que nós temos nas nossas culturas eurocêntricas, que são aquelas que dominam os nossos países, é que o ato criador foi deixado para a área do simbólico, para a área da arte, do teatro, da música, da dança, com diferentes orientações, dotados de uma aura, mas fora dos negócios políticos, fora da economia, fora dos modelos de desenvolvimento. Ora, eu tenho um outro conceito dado, querido. É a criação no mundo onde nós nunca nos resignamos em reduzir a palavra e a realidade àquilo que existe. É o momento em que nós não nos resignamos a pensar que só isto que existe é que é a realidade. Porque a realidade é tudo o mais que deveria existir, é todo o futuro que está por vir, são as nossas aspirações, somos uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada. E, portanto, não vou dizer que a arte não tem uma especificidade na sua criatividade. Só que a arte, só os românticos é que entenderam que a arte, a criação era do nada. E sabem porquê? Porque agora no século XVIII, no momento em que se seculariza a cultura eurocêntrica, como Deus tinha criado do nada, passou-se a crer que o artista cria do nada. É uma secularização do lado divino, basicamente. Ora, nós não criamos do nada, nós encontramos o mundo, é a partir do mundo que a gente cria. E é a partir do mundo que criamos com originalidade. Pela surpresa, pela capacidade de encontrar outras relações que não estavam vigentes naquilo que é mais visto à vista desarmada. E, portanto, é isso a originalidade. E, portanto, a originalidade existe também na ciência, então existe na política. Na ciência, obviamente, ela tem que ser combinada com a adequação instrumental, tem que ser também útil, tem que ter um serviço para a sociedade. E na política, a originalidade devia ser a imaginação política, que nos permite criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, e, portanto, uma outra regulação das formas de sociabilidade nas nossas sociedades. Mas a modernidade ocidental eurocêntrica que nós herdámos não fez isso. Ela deixou que o Max Weber dizia que a racionalidade fosse toda instrumental e nos desencantasse, e vivêssemos num mundo desencantado. E então o artista é inventado para não reencantar a vida, mas fora da vida. Reencantar a nossa sociedade, mas não a nossa economia, não a nossa política. E é por isso que eu reivindico que a criação tem que estar em todos os lugares. O que é a criação? É uma interrupção. É basicamente uma interrupção de rotinas, de regras, de regulações, de ordenações, de cánones, de especialistas, de reguladores. É essa interrupção que constitui a criação. E ela tem que se dar a todos estes três níveis. E penso que, para ele se dar, é preciso que ele se dê de alguma maneira, e não de qualquer maneira. Tem que ser de uma maneira que amplie a realidade para aqueles que estão a ser marginalizados, oprimidos, silenciados, invisibilizados, por um modelo de conhecimento e pela política que nós temos. países que foram criados para que apenas um terço da população participasse ativamente nos seus países. Portanto, tem que haver uma ampliação de realidade e por isso a arte tem que ser insurgente. A política tem que ser contra-hegemónica. A ciência tem que ser militante. E nesse sentido ela é criativa. E nesse sentido ela acrescenta à realidade. Mas para isso não basta também que a ciência ou a arte ou a política se mantenham canonicamente onde estão. Elas têm que ser afundadas. Eu tenho vindo a dizer que não há nenhum saber que seja um saber total. E, portanto, cada arte, cada política, cada ciência é um sistema de conhecimentos e um sistema de desconhecimentos. Ignorâncias. E precisamos, portanto, de uma ecologia de saberes que nos faça ir para além daquilo que é o conhecimento e o saber canónico. E, portanto, a ecologia de saberes, os encontros e os diálogos de saberes são fundamentais para que nós possamos verdadeiramente criar. Mas para criar é preciso romper com os cargos. Na política eu penso que nós vamos ter que passar por um período em que a política institucional dos parlamentos, dos partidos, dos movimentos, tem que ser complementada, pelo menos, pela política dos protestos, da rua, do anti-institucional, da criatividade das populações que estão por aqui de raiva, de silenciamento que já não aguentam mais com tanta frustração das expectativas de uma outra vida que tiveram. E na ciência ela tem que ser transgressiva nas suas metodologias. Ela tem que saber conviver com outros saberes. Não pode ser extrativista. os cientistas são interativistas. Extraem da natureza. Extraem das populações com quem trabalham. Temos que acabar com as metodologias interativistas e substituí-las por metodologias ideológicas. E, portanto, há diferenças, obviamente, entre estas três artes. As linguagens são diferentes. É evidente que hoje as linguagens são tão diferentes que não se encontram ainda que haja convergências. Por exemplo, a slam poetry ou a poesia aqui de se batalha. O movimento da palavra falada. O funk consciente, o hip-hop e o rap. São formas de protesto de uma grande qualidade hoje na sociedade. Mas as ciências sociais não falam a sua linguagem. As ciências sociais não entendem a sua linguagem. Eu tive que escrever o rap global para poder entender um pouco mais. Porque, como sociólogo, não me aceitaria um texto ao rap global. Então, eu sou obrigado a uma duplicidade para criar a síntese. Para criar uma unidade é preciso ser fragmentada. E isto é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Quando a gente quer ser essa unidade, primeiro tem que passar por um processo doloroso de fragmentação. Porque eu posso fazer isto. Mas se fosse mais jovem e estivesse com o meu emprego em risco, se calhar não ia escrever no rap global. Se calhar ia encontrar um pesadão, um heterónimo de uma pessoa para não me identificar como tal. Porque a sociedade quer que eu esteja numa caixa e não em várias caixas. E, sobretudo, não quer que eu esteja fora das caixas. E não quer que todos vós estejais fora das caixas. Portanto, o que é importante é ver como as ciências sociais, por exemplo, a política dos movimentos e dos partidos. Se articularam bem entre si as ciências sociais críticas, têm sido uma grande manancial de apoio aos movimentos e partidos. Mas não falam com os nossos protestos. Não entendem os nossos protestos. Não entendem essas presenças coletivas na rua. Não entendem o hip-hop nem o funk consciente. têm que encontrar outras linguagens com características diferentes. Vejamos, então, onde é que nós podemos ver as características do ato criador na arte, onde, logicamente, nós aprendemos mais para vermos como é que a ciência e a política também podiam ser. O ato criador tem uma grande, na arte, tem uma grande vantagem. É que ele, de facto, tem uma presença enorme nos momentos da repressão. Baclava Bel dizia que, quando foi da Revolução na Checoslováquia, o teatro era a única arma contra um regime diretorial. Estaremos hoje em democracia. Já não precisamos disso. Então, eu lembro-nos sempre, como disse ainda há pouco tempo na UFRJ, esse beludo do BB King, quando agora os americanos falam muito do terror e o BB King diz, vocês falam do terror agora, mas eu vivi toda a vida a terrorizar. You talk about terror. I've been terrorized all my life. É isso exatamente que aquilo que é democracia para uns é repressão, fascismo para outros. E, portanto, acho que há aqui necessidade contínua do ato criador para vencermos essa repressão. Mas o ato criador interrompe também os consensos, porque cria uma paixão estética. Onde há paixão na política hoje, onde há paixão na ciência. É por isso, é preciso coracionar, como dizem os espelhados, os índios, os indígenas dos Andes. Porque o ato criador tem uma grande capacidade de ver mais para o lado de trás, para trás e mais para a frente. O artista, na minha teoria que alguns conhecem do pensamento da Bissal, das epistemologias no sul, é o único ou a única que sabe caminhar sobre a linha Bissal. E olha muito mais para trás e olha muito mais para a frente que o cientista. Memória e antecipação com um gângulo de visão muito superior àquilo que a ciência ou a política nos permitem. E é também o ato criador que cria estranheza, que sabe viver como estranho. Carl Jung, um grande psiquiatra do nosso século no século passado, dizia que o homem moderno estava só perante o estranho. E isso era extremamente difícil para ele. Porque ele tinha que ter uma experiência profunda do seu ser e da sua vida. E essa estranheza que eu vou entender é aquela que nós temos que buscar na política e na ciência. Mas há aqui algumas diferenças entre ciência e política e arte. A arte é extraordinária. Ela vai do ordinário para o extraordinário. Tudo o que ela faz é transformar o ordinário em extraordinário. A ciência o que quer ser é a ordinária. A política o que quer ser é a ordinária. Só em breves períodos ela é a extraordinária. Talvez nós tenhamos que recuperar mais esse caráter extraordinário. A ciência e a política estão mais próximas do artesanato do que da arte. Porque o artesanato cria incrementalmente. Muito pouco. Imita. tenta realmente criar mas sempre suficientemente modificando a regra. Porque a arte é uma artesanato diferente. Mas é uma artesanato que não quer chocar que não quer surpreender. Nós temos que saber surpreender temos que saber chocar. O ato criador tem um processo profundo de preparação de incubação de iluminação e de verificação. Mas acima de tudo o que ele é é um pensamento fora da caixa. mas o ato criador também não é algo que nós no nosso quando nós falamos do Ministério da Cultura e que realmente como alguém dizia no outro dia devia ser Ministério das Culturas é evidente que a nossa cultura neste momento e o ato criador está culturalmente constituído na nossa cultura e o contexto cultural diz tudo sobre a nossa criação. Se nós tivermos na China ou na Índia o importante do artista é o contributo do artista da sociedade. No Ocidente o importante é o atributo numa cultura o atributo outra cultura o contributo. É assim de facto como o ato criador se vê mas quando a gente vai buscar ao Oriente a ideia de contributo pergunta-se para quem e para quem? A arte não é propaganda a arte não é política mas não será? Como é que ela pode ser sem deixar de ser o que é? Como é que ela pode contribuir sem se divorciar totalmente da ciência? Dizia Adorno que o divórcio entre a ciência e a arte é tão grande que escrever bem fica mal no cientista. E verdade se a gente lê muitos dos nossos sociólogos e dos nossos cientistas de facto escrevem muito mal. Talvez sejam bons artistas não sei mas não sei se é. Agora o que é verdade é isto é que na ciência era política como há regras como há constituições como há modelos como há metodologias a gente só cresce incluindo mais gente no processo mas não se discutem as regras de inclusão nem a democracia nós podemos meter os indígenas as mulheres podem votar mas as mulheres não alteraram as regras democráticas os indígenas passaram a votar mas não alteraram as regras democráticas os negros começaram a votar mas não alteraram as regras a arte altera as regras cada vez que inclui outros setores e é por isso que temos que aprender para uma democracia intercultural a uma outra experiência que seja mais inovadora e portanto o ato criador tem ainda outra característica é de que ele mesmo quando é comercializado nunca se reduz ao valor de troca como eu dizia no outro dia o Picasso é uma grande obra que obviamente é caríssima no preço do mercado mas ela não se reduz a isso ora a ciência quando é mercantilizada é menos que ciência a política quando mercantilizada é menos que política que é o que temos hoje a arte mesmo mercantilizada e não o deve ser mas quando é ela é sempre algo mais e é aí também que eu penso que está alguma das nossas lições que podemos estar porque é nesse sentido que o ato criador descoloniza a própria tecnologia porque ele vê muito antes como eu disse e vê muito depois mas acima de tudo o ato criador é uma experiência profunda dos sentidos e na ciência e na política os sentidos estão policiados os sentidos estão regulamentados há olhados proibidos há ouvidos tapados por higiene social ou moral há gestos neutralizados pela indústria do gosto o tato é proibido pelo medo do contacto entre os corpos há cheiros autorizados e cheiros desautorizados todas as indústrias criativas partem do policiamento da experiência dos sentidos potencialmente incontroláveis o ato criador é exatamente essa libertação dos sentidos é essa arte da indigração que pode estar muito para além de tudo aquilo que nós temos e por isso é que o ato criador é a maneira de pensarmos aquilo que nos meus livros chamam na minha teoria na minha psicologia a necessidade de um pensamento alternativo de alternativas nós não precisamos de alternativas nós estamos aqui numa escola porque é que isto não é uma escola a sério certificada uma universidade nós precisamos de um pensamento alternativo de alternativas que permita incluir isto em pé de igualdade com qualquer outra instituição ora é essa insurgência que o ato criador para isto e é essa insurgência que o ato criador se passar a paciência e para a arte para a política também poderá efetivamente libertar aplausos e aí Tchau, tchau.